Galera, naquele vídeo eu vou ver com isso ou próximo? Suas construções Esse pinguim vai ficar legal, pode ter certeza Ah, pode ter certeza que vai ficar feio, hein galera? Não vai não, eu só acho que vai ficar um pouco estranho porque... Esse pinguim aqui vai ser um pouco maior que o pato Ai, nossa, eu tô desconfiando que vai ficar bom, hein? É, você tava querendo uma construção grande, né Davi? Sim! Então é isso que você vai conseguir É, deixa eu ver, agora eu preciso do bico, cadê a peça laranja? Eu acabei guardando em algum baú e agora eu me esqueci qual achei Tem aqui esse laranja, deixa eu ver, aqui tá bom Eu vou fazer agora o bico do pinguim Ah, cara, você já terminou tão cedo? Sim, bem rápido, né? Ah, agora sabe o que você constrói? Só mais uma coisa Eu não vou construir mais nada, eu vou atrás de você Ah, então vai atrás das árvores Você tá perto das árvores? Sim! Tá bom, então eu vou até aí Eu só preciso terminar aqui o meu pinguim que ele tá quase pronto Isso, agora essa peça e o pinguimzão está pronto Agora eu só preciso colocar aqui um olho nele Ah é, agora sim, esse é o meu pinguim e eu caí em uma caverna Tá escurecendo, seja rápido, eu preciso ver a sua construção Ah, falta pouco, calma Você nem viu as minhas construções e só tá aí construindo essa coisa misteriosa que eu ainda não sei o que é Ah, espera um pouco Eu vou procurar você, hein Davi, você disse que tava na floresta Eu andei a floresta toda e não encontrei o Davi Eu vou ficar aqui perto das minhas construções Perto do meu pato e perto do meu pinguim Agora é só esperar o Davi aparecer Davi! Ei, Robin! Davi! Robin, eu acho que eu já terminei Então apareça porque você precisa ver minhas construções Tá um pouco escuro, mas você vai conseguir ver o meu pinguim incrível e o meu pato muito louco Eu já tô subindo, mas na verdade eu nem tava numa floresta Eu vi, você acabou de sair dessa caverna Tá, mas deixa eu ver Esse aí é o pato lino e o seu amigo pinguim Caraca, ficou melhor do que eu pensava, ficou incrível Eu falei pra você que tinha ficado legal Esse aqui é o pato e esse é o pinguim Mas agora, mostra a... A sua construção que eu sei que tá todo mundo curioso pra ver Ah, todo mundo estava curioso Então vem aqui Tá nessa caverna, né? Você é muito esperto Você falou que tava na floresta E eu fui lá te procurar Espera Robin, você conhece o meu amiguinho? Ah, o seu amiguinho? Qual? É o Pático O Pático? Você nunca viu ele? Não, eu nem sei quem é Pático O Pático é o meu amiguinho Olha pra ele, cara Pático? Então, calma aí Você construiu o seu amigo? Não, esse aqui já é o meu amigo Ah, entendi Ele é o seu amigo Pático Caraca, ele tem até um pé na camiseta Que estilo Eu ia gostar De ter um amigo legal igual ele Parece que ele é até um super herói Olha, o que ele tá falando na placa? Deixa o like Sou amiguinho do Davi Caraca, eu gostei muito do Pático E ele tem o cabelo parecido com o seu O cabelo dele parece do Goku É porque ele é meu amigo Ele é igualzinho, meu amigo Ele é igualzinho a você O que você tá fazendo aí? Cris? Ah! Você? Ah, formadora, toleia Eu vi que você puxou a alavanca, Cris Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex trazendo mais um vídeo no canal E hoje galera, estou aqui junto com a Cris Olá pessoal, tudo bem? Galera, eu e a Cris estávamos trazendo trigo aqui no castelo E viemos parar no calaboço, né Cris? Sim, eu não sei o que a gente fez de errado pra eles prenderem a gente Será que a gente tava vendendo trigo muito caro? Não sei, deve ser isso É, eu acho que tá na hora de estar organizada aqui nessa casa Tem anos que eu não mexo nesses móveis aqui Olha só, tem até pão velho aqui guardado Deixa eu tirar isso daqui Ai, ai, ai Caraca, tem 26 pólvoras Como que eu não usei isso aqui ainda? Olha só, tô falando pra vocês A gente tem que ir direto olhar as coisas guardadas do nosso quadro Que a gente nem lembra que a gente tem Quer saber? Eu vou aproveitar e vou tentar fazer algumas TNTs com essa pólvora aqui Porque a gente tem que aproveitar essas pólvoras Eu não posso perder elas Tá, deixa eu ver aqui Tem algumas areias Vou precisar de bastante areia pra isso Vou aproveitar que aqui a gente tá perto, né, de areia Vou pegar bastante, né A gente tem areia em abundância aqui Eu já tenho 18 Deixa eu ver Olha só, tem mais Aqui no gabão Esse lugar aqui é bom demais E tudo bem, então Agora eu vou tentar fazer essas TNTs Vamos ver se eu me lembro da Craft Tem tanto tempo que eu não mexo com isso Ah, meu Deus do céu Ah, tá, deixa eu tentar lembrar Se não me engano Era assim Depois aqui Aqui E aí a gente coloca Aí Isso Consegui Beleza Olha, eu consegui fazer três TNTs Ai, eu também Quer saber? Eu vou deixar uma delas aqui E as duas eu vou andar comigo Vai que eu preciso, né Vai que acontece alguma coisa Ai, tudo certo Tá, e agora o que eu posso fazer nesse dia? Tenho que aproveitar o dia Ei, ei Dentro do baú O que é? Pelo amor de Deus Não me tranca aqui não É a TNT? Eu sou a TNT Cara, mas como assim que você Não, não, não é possível Ela tá entrolando aqui De fora, deixa eu ver aqui Ué, abre aqui Não é possível Tá, mas Explica essa história Como que você tá falando comigo? Ai Cara, eu sou uma TNT, ué Você nunca viu uma TNT falar? Não Claro que não Eu posso até andar Você pode andar, não Ei, cabine O que é? Fica pra pintar Eu sei pra... Eu sei pra... Eu sei como é pra aquele lado Eu duvido que você pode andar Pra quê? Ah, tem que abrir Mas então você não consegue falar Ah, aê Cara, aqui tá abafado, hein Ah, desculpa Vou deixar aberto Ai Eu preciso de mais TNT Você quer mais TNTs? Mas pra quê? É, quanto mais TNT Eu consigo formar um corpo E aí eu posso andar O quê? Mas é sério isso? Mentira Não, não, não Não, é verdade Aí, pera, pera Só um minutinho Respira fundo aí Tá, eu preciso fazer mais TNTs Caraca, diz a TNT que ela pode andar Cara, ninguém vai acreditar nisso Imagina se for a minha idade Olha, eu consigo fazer mais duas aqui É... É dona TNT? Oi, oi Eu tenho aqui mais quatro Será que isso já adianta pra você alguma coisa? Ajuda, ajuda Pode, pode mandar Então tá, vou colocar aqui do lado E agora o que eu tenho que fazer? É só fechar Fecha aí, por favor Que eu tenho um pouco de vergonha Aí, obrigado Tá, tá E agora? Eu preciso fazer alguma coisa? Calma aí Calma aí Tô fazendo aqui Ai 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 Caraca, você Você criou vida Ai, finalmente Ai, como é bom ter perna, cara Ai, mas pera Eu não tenho nenhum perigo, não Tipo De você estourar Dentro de mim Não, não Perda de você, não Você me criou Eu não vou te destruir Verdade Então nós somos amigos, certo? Aí você me fez Claro que eu sou seu amigo E deixa eu te perguntar O que que acontece se Eu não vou te destruir Eu não vou te destruir Eu não vou te destruir Eu não vou te destruir